A polícia civil, através da DIG, que é especializada nos crimes de homicídio, já está apurando um caso de morte envolvendo um policial militar, trabalhava no corpo de bombeiros e foi morto por bandidos. O Celso Kinder tem os detalhes e atualiza a informação desse caso triste que chocou a nossa região, Kim. Mais uma fatalidade, um crime triste, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. Os detalhes do crime registrado na fazenda Lagoa Azul, na rodovia Rio Negro e Solimões, em Franca, na madrugada deste domingo, dia 27, que terminou com a morte de um policial militar, indicam que a ação criminosa foi bastante planejada pelos bandidos. Segundo a polícia civil, Samuel, o bando teria começado o tiroteio ao saber que Ricardo Luiz Falqueto, de 44 anos, que chegava ao local, era policial militar. Falqueto era subtenente da polícia militar, morava em Franca e atualmente atuava no corpo de bombeiros em Ribeirão Preto. Ele morreu ao ser atingido por pelo menos dois disparos de arma de fogo. O militar estava paisana, de folga, na corporação neste domingo, de acordo com a polícia civil. O objetivo da quadrilha armada era chegar a um galpão que guardava grande quantidade de defensivos agrícolas. Cerca de 15 bandidos teriam participado da ação. O caso será investigado pela Delegacia de Investigação Gerais, a DIG, da Polícia Civil, aqui de Franca, Samuel Centro. Pois é, a gente lamenta muito, né, o sepultamento aconteceu hoje, inclusive, né, com homenagens dos amigos que trabalharam com o Ricardo Falqueto. E é claro que a Polícia Civil, através da DIG, vai fazer a investigação dessa quadrilha que atacou aqui na nossa região e infelizmente terminou com a morte de um policial militar que atuava no corpo de bombeiros.